Sara Shiva vem a público e esclarece o comentário que fez acerca da ministração do pastor André Valadão ao dizer que ele foi muito infeliz. Ela reage a matéria que fizemos aqui no Cristão Também Pensa e diz que ama a vida do pastor André Valadão, achou ótimo o conteúdo da pregação mas diz que a forma, usando a palavra orgulho com as cores do arco-íris, foi provocativa e sem sabedoria. Estão querendo jogar uma treta, jogar uma contenda entre eu e o querido pastor André Valadão que é um homem de Deus, que eu amo a vida dele e de toda a família dele Estão inventando uma treta aí, presta atenção, não tem nada a ver essa treta o povo entende tudo errado, ouve o galo cantar não sabe aonde Vou colocar aqui para vocês o vídeo do Cristão Também Pensa que foi maravilhoso Vamos lá, ele diz assim, presta atenção Só para vocês entenderem, o Pavinato é um jornalista apresentador lá da Jovem Pan ele é assumidamente homossexual Eu sigo o Pavinato porque ele é de direita, tá? E a gente tem que apoiar as pessoas que são jornalistas de direita, que se posicionam Não é porque ele se assume homossexual que tem algum problema, é a vida pessoal dele, ok? Inclusive eu tenho vários amigos gays, não tem nenhum problema em relação a isso, a vida pessoal da pessoa, beleza? Ele fez um post super magoado, super ofendido Dizendo como ele se sentiu quando o pastor André fez uma ministração usando a palavra Deus odeia, usando a frase, Deus odeia o orgulho Eu entendi a ministração do pastor André Muita gente entendeu, porém o Pavinato não entendeu Soou como algo agressivo para ele Então eu fui lá e fiz um comentário para acalmar os ânimos Por quê? Porque eu entendi o que o Pavinato entendeu Então eu fui lá para dizer, olha Pavinato, não é isso O pastor André foi infeliz na colocação dele Infeliz significa o seguinte Não foi uma comunicação muito boa Não foi a melhor forma de comunicação Continuando, o cristão também pensa que fez esse vídeo Sara Shiva comenta na postagem do jornalista da Jovem Pan, Pavinato Que critica o pastor André Valadão e demonstra em sua fala Ter ficado ofendido com a pregação de André Valadão Que tem gerado muitos comentários Ele escreve Eu, Pavinato, me pergunto Deus me odeia? Se Deus é amor, pode ele odiar? E acrescenta Se Deus é amor e Aceitando a pregação de André Valadão O amor pode odiar Vocês tem que aceitar Lula Quando, mesmo praticando o ódio Ele diz que o amor venceu O amor não comporta ódio Se você acha que Deus odeia Você também aceita que existe ódio do bem Sara Shiva então comenta Deus ama você Primeira coisa Entenderam o que o Pavinato entendeu? Eu sou uma mulher de Deus Uma sacerdotisa do Senhor Se eu sigo esse cara E sobe pra mim o comentário dele Eu me sinto na obrigação De ajudar ele a entender E isso choca as pessoas Porque as pessoas querem Que por ele ser homossexual assumido Eu o trate com hostilidade Jamais vocês vão receber isso de mim Vocês nunca vão me ver fazer isso Pode desistir Você vai ver agora qual foi meu comentário Presta atenção Quando o ódio Ele diz que o amor venceu Ele termina de falar O amor não comporta ódio Ele acha que o amor não comporta ódio Se você acha que Deus odeia Você também aceita que existe ódio do bem Sara Shiva então comenta Olha a minha comentária Deus ama você Pavinato Assim como ama todos Mas Deus quer que apresentemos Os nossos corpos em santificação E honra diante dele Um fato é Seja hétero ou homo Todo tipo de pecado sexual Entristece a Deus Concordo com você Que o pastor André Foi muito infeliz Em suas colocações Comunicação A Bíblia é clara Quando diz que Deus odeia o divórcio Mas não diz que Deus odeia os homossexuais Entendeu? Vamos pontuar Eu não disse que o pastor André Falou isso Eu tô falando da Bíblia Tô dizendo pro Pavinato Olha Aí tem gente falando Mas o pastor André Não falou que Deus odeia os homossexuais Mas eu também não disse Que o pastor André falou Presta atenção gente Eu também não disse isso Jamais diria isso Porque eu duvido Que o pastor André fale isso Eu conheço o pastor André Jamais ele falaria isso Ele é um homem de Deus Eu que tô falando pra ele Vamos continuar A Bíblia é clara Quando diz que Deus odeia o divórcio Mas não diz que Deus odeia os homossexuais Deus odeia alguns comportamentos Mas Deus não odeia pessoas Eu particularmente amo os homossexuais E oro para que Deus alcance a todos Grande abraço Pastora Sara Shiva Foi a minha fala pra ele Querido Deus Ele tem horror a alguns comportamentos Mas Deus não odeia pessoas E aí Começou o reboliço Para as pessoas Que acompanham a mim E começaram a ficar com raiva Ah Sara Shiva Eu não concordo Será que você viu A ministração completa? Assista depois o vídeo Lá do Cristão Também Pensa Que é maravilhoso Que no final Ele botou um trecho Da ministração do pastor André Que é maravilhosa A ministração dele Super inteligente Vou ler aqui pra vocês O comentário meu Que tá público lá no post Do Cristão Também Pensa Primeiro eu agradeci ao dono do canal Do Cristão Também Pensa Falei muito obrigada Pelo carinho Por você Compartilhando Falando de mim Mas eu tenho uma coisa A acrescentar aqui Eu digo Eu amo a vida do pastor André E sei que a intenção Do pastor André Foi muito boa Nessa pregação Porém Em minha opinião O pastor André Foi infeliz Em usar a imagem Do arco-íris Na palavra Orgulho Como título Da ministração dele E como Entre aspas Marketing Dessa pregação No fundo Lá de tela Gente Enquanto o pastor pregava Tinha a palavra Orgulho Deus odeia o orgulho E o orgulho Tava todo em arco-íris Esse é o meu ponto de vista Acerca da forma De comunicação Que o pastor André Usou Mas não acerca Do conteúdo Que ele está comunicando Na ministração A pregação do pastor André Foi ótima Eu achei ótima Porém A forma De usar O título Da pregação Associado ao arco-íris Não Foi Legal Em minha opinião Eu tenho opinião Eu vou manifestar Minha opinião Você não quer ter direito De manifestar a sua opinião Eu não achei legal Eu não gostei Eu não curti Ele usar o arco-íris Dentro da palavra orgulho Porque Eu achei provocativo Eu não achei uma forma Lembra? Conteúdo e a forma Eu não achei uma forma Sábia Porque esse movimento Que o pastor André Se referiu Lá dentro da pregação dele Esse movimento Entre aspas Se apropriou Do arco-íris bíblico E ninguém Crente Faz Nada Sabe o que Que eu gostaria De ter ouvido Ao assistir essa pregação Como uma introdução Dessa mensagem Por exemplo Sabe o que eu gostaria? O resgate do arco-íris Como o nosso Símbolo cristão Símbolo bíblico Por quê? Porque na verdade O arco-íris foi E ainda é O primeiro Símbolo Que Deus usou Na Bíblia E agora eu vou falar Para o público Que é o público Do pavinato Eu não acho Que as pessoas Que nós queremos Alcançar com essa mensagem Irão absorver O conteúdo Dessa forma Eu tenho um conteúdo Que é o evangelho Eu quero que essas pessoas Sejam alcançadas Pelo evangelho Quero mesmo Mas por que Que o conteúdo Que eu vou transmitir Eu não uso uma forma Que eles entendam Não vai ser eficaz A minha transmissão De comunicação Eu respeito O pastor A escolha dele De pregar aquela pregação Achei a pregação dele Maravilhosa Porém a forma Com que ele Transmitiu Não é a forma Que eu transmitiria Se o pastor André Não tivesse usado O arco-íris Nas imagens Da ministração Não tinha dado Problema nenhum Agora É ironia Dizer que é uma ministração Sobre orgulho Usando a palavra Orgulho com arco-íris Me desculpa Se você curtiu Parabéns pra você Respeita o meu gosto Não achei legal Não gostei Não achei inteligente Se ele não tivesse usado O arco-íris Não tinha dado problema nenhum Porque ninguém teria motivo Pra se sentir ofendido Porque não teria vínculo Com o assunto E vale lembrar Pra finalizar tudo Que ninguém é perfeito Pastor André É um homem de Deus Eu respeito ele A família toda dele E os amo Profundamente Tenho músicas Na minha playlist Que eu escuto semanalmente Que é o pastor ministrando Pastor André Eu amo a vida dele Que isso? Vocês não estão entendendo nada Agora No final eu disse Vale lembrar Que sexo ilícito Seja hétero Seja homo Porque tem gente Que acha assim Ah eu não sou gay Então Deus entende Que eu estou fazendo sexo Com a minha namorada Deus entende Que eu estou fazendo sexo Com o meu namorado Não meu bem Deus não entende não Você não pode apontar O dedo pro gay Se você também tem Pecado sexual Escondido na sua vida Sexo ilícito Seja hétero ou homo É tão pecado Tão pecaminoso Quanto ir a um show De música do mundo Ambos Porque ambos São altamente invocadores Tanto de demônios A nível espiritual O pastor André é um homem de Deus Mas todo mundo sabe Que teve um tempo aí Que ele levou o filho No show do Justin Bieber E postou Foto Sendo que tem música Do Justin Bieber Que fala palavrão Era um show Cheio de música do mundo E aí E aí que ninguém é perfeito Eu amo a vida deles Mas eles são seres humanos Entendeu E eu não vou Redar pra trás Do que eu falei O que eu falei Tem um contexto Que eu falei Obrigado.